Pim Pong Pula, salte os obstáculos Força, força, levante pesos enormes Isso! Continuem treinando atletas Corre, corre, pula, pula, salte, salte e chuta A qualquer hora e lugar, nos exercitamos Vamos lá, montados no cavalo Cambaleie e se equilibre Salte até a barra e aguente firme Boim, 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 chute a bola pra um amigo Isso! Continuem treinando atletas Eu não sou tão rápido Eu não sou tão forte Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem falhar algumas vezes Face de vida Tudo bem ser um pouco lento Isso aí! Sou saudável e serei mais confiante Posso ser um super atleta Podemos ser super atletas Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube